E ae galera de YouTube, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon FireRed, episódio 31 E hoje a gente vai evoluir o nosso raiz, ai olha a mer que eu ia fazer Agora pelo menos essa daqui E aí 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 Ah, que altura, né? Eu vou desleir. Não mate. Ah, foi um fleco pra caramba. Tá. Mas, dá pra dar aqui, né? Cortina de fumaça! Os walkie square, cortina de... É. Uou, outra boca, meu Deus. Para que altura faça, segure o B e o direcional para baixo. A mesma coisa no computador. Ou se quiser, fica apertando A, B e o direcional para baixo. Ah, porque ele vai para a Uniclass, caramba! Ó, ela te tem... Mas é por isso que eu tenho que usar o Repel. Pronto, galera. Eu botei o Max Repel. Tô falando sério. Eu botei o Max Repel. Velho, eu levo 36. Ah, isso vai render pro primeiro. Cortar as batalhas. Não dá pra usar bicicleta nesse caramba. Então, nós partimos da minha forma. Mano 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 Seis! 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 Oh, oh, sandra. Ai, que saco! Oh, caramba! Ah, pelo menos é ruim. Vai, Matheus, vou tirar a foto ali agora. Não é pra parar de enxergar o chaco, pelo menos hoje. Caramba! Olha, eu vou... Olha, o que é seguro? Aqui eu vou tirar o chaco. Aqui eu vou tirar o chaco. E aí... Tem que tirar as fãs. E aí... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Fui.